Hoje é dia 7 de setembro de 2012, aqui detrás do celular, eu, Prejo Wander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, estou aqui participando do Grito dos Excluídos, em Ribeirão das Neves, região metropolitana, aqui de Belo Horizonte. É uma cidade considerada a cidade das prisões, das cadeias, onde a Rede Nós Amamos Neves, que luta por uma cidade onde todos possam viver em harmonia com o meio ambiente. O povo está aclamando que não quer mais cadeia, não, meu irmão, não, cidadão, não é bom. A comunidade Porto Seguro quer transformar a APP, a área de preservação permanente, em um parque ecológico, onde o governo estadual, infelizmente, está construindo uma prisão. É o povo organizado aqui, 17 de setembro, com o quarto Grito dos Excluídos. Sidney Martins, o que é importante contar para o povo de Minas do Brasil e do Mundo, sobre os quartos Gritos dos Excluídos aqui em Ribeirão das Neves? Como sempre, Neves na luta, nesse quarto Grito, contra a vinda de mais presídios, em defesa da nossa juventude, contra o extermínio de jovens. Estamos firmes na luta, o Brasil sabe que Neves está firme e vencerá. Obrigado, Wilson. Padre José Geraldo também, que é um grande irmão batalhador aqui. Padre José Geraldo, o que é preciso contar para o povo de Minas do Brasil e do Mundo, sobre a luta do povo aqui em Ribeirão das Neves? Eu confirmo, nós somos contra o sistema de cadeia, que é PPT, que é trazer para nós aqui o preso de mercadoria. Nós somos contra o presídio de mercadoria aqui em Neves. Então, um negócio de baixa de prisões em Ribeirão das Neves? Baixa de prisão em Ribeirão das Neves. Já tem prisão demais. E agora eu quero privatizar, ou privatizar mais ainda. Isso é inaceitável. Obrigado, Padre José Geraldo. Parabéns pelo trabalho que você vem coordenando aqui com as comunidades. Zuma, como é que é o seu nome completo? Zuma Pires. Zuma, o que é preciso dizer para o povo do mundo sobre Ribeirão das Neves? Reafirmando a fala do Padre José Geraldo. Nós não queremos mais cadeias na cidade. Não pela condição social do preso, mas pelas condições injustas que submetem na cidade. Precisamos de mais educação. Precisamos de mais que os jovens sejam ouvidos. Onde são os homens de jovens. Enquanto moradores do Fazenda Castro, nós temos muitas necessidades. É falta água. Tem dias que nós temos cinco dias de água. É condição digna. É condição humana. Tem bairro sem água e sem energia aqui em Ribeirão das Neves? Ainda estamos nessas condições em Ribeirão das Neves. Sendo moradora do Fazenda Castro, nós ficamos cinco dias sem água naquela comunidade. Nós não temos aulas porque falta água na comunidade. Cinco dias. E não somos ouvidos. E qual comunidade? Fazenda Castro. Obrigado, Zuma. Eu estou dizendo... Como é que é o seu nome completo, meu irmão? Obrigado. Meu nome é Wilson de Souza Carlos Filhos. Eu sou da Cibem, Associação de Cidadão Peru Bem Neves, uma das várias entidades que faz parte da rede Nós Amamos Neves. O que é que é preciso acrescentar ao que os companheiros já disseram aqui nesse quarto grupo dos excluídos aqui em Ribeirão das Neves, nesse 7 de setembro de 2012? Senhor Ivano, a gente tem uma luta que contamos com o apoio de toda a rede Nós Amamos Neves, que é um problema não só de Neves, mas de todos os municípios. Nós precisamos de um orçamento, os gestores tinham que ser inteligentes e fazer o novo modelo do orçamento participativo. O que seria isso? É o gestor ir nas comunidades, nos bairros, verificar os problemas e resolver isso. Eles são feitos para isso, estão na Constituição Federal e Estadual e na lei orgânica do município. O problema é que eles não sabem, o ganho político existe isso. Agora, o povo agora está sabendo que é direito deles. Então, essa é uma grande luta da rede. E a outra coisa, nós estamos neçoneros. O Brasil todo chega de corrupção. Todas as cidades estão envolvidas com desvios públicos. Então, é uma bandeira também que a gente leva, é o combate à corrupção em nossa cidade. Então, obrigado, Wilson. Parabéns pela luta aí, meu irmão. Obrigado, obrigado, senhor, pela força que o senhor dá aqui na nossa comunidade e em Ribeirão das Netas. Prazer, meu irmão. Joaquim, como é que é o seu nome completo? Meu nome é Joaquim Margarida Pinto. O que você tem que reivindicar e clamar nesse 7 de setembro aqui no Gritos Excluídos? É muita coisa. Mas, primeiramente, mostrar para o mundo que na Ribeirão das Netas é um lugar, não é uma cidade só de presídios. É uma cidade muito importante para o Brasil. Mas, infelizmente, os governadores, os governantes pensam que aqui só é lugar de presídios. Então, o povo sofre muito, lá na região, porque eu moro na região do Veneza, a marcação de consulta, fica aguardando. Um ano para consultar, para ter um especialista. Eu acho que é um absurdo. O Brasil precisa saber disso, que nós em Ribeirão das Netas sofremos a culpa dos nossos governantes, da má administração do nosso estado e da nossa região. Mas o povo está cortando agora? Graças a Deus, o povo está acordando. É uma esperança que a gente tem, lá no bairro Veneza e em todo o município, que a gente está despertando nas entidades, despertando as grandes lideranças para mudar esse nome de cidade dormitória, de cidade de presídios. Se Deus quiser, nós vamos conseguir através da força do povo. Porque o povo negro jamais será vencido. Esse é o nosso lema. E nós precisamos de lutar. Ok, parabéns, Joaquim, pela luta aí, viu, meu irmão? Muito obrigado, Joaquim. Parabéns. É questão de um completo, meu irmão? Não, meu completo é Milo Perídeo do Santo, conhecido por Tororó. Tororó, o que eu preciso acrescentar aqui nesse clube dos excluídos em Ribeirão das Netas? Ó, nos clube dos excluídos, eu falando na fala do Joaquim aí, nós precisamos de muita coisa em Ribeirão das Netas. A gente é jogado, a gente é jogado praticamente como quase como ninguém. Então, a gente tá precisando de melhorar transporte, saúde, né? Saúde e educação que nós precisamos, é pecuário no nosso município. E também, nós não queremos mais cadeia do nosso município, porque nós é jogado, isso é lembrado na época da política. Então, todo mundo joga a política contra as pessoas, por causa que os governantes daqui, realmente, eles deixam a gente a desejar. Já tem muita prisão aqui, né? Já tem muita prisão. Nós temos cadeia aí, eu tô sabendo que tem cadeia aí de 3.200, que é dentro, nessa nova cadeia que tá fazendo. E diz que tem outra mais 7 mil. Então, nós não precisamos mais de cadeia. Nós precisamos de viagem, trocar de ar com o deputado, com os professores que tem uma condição melhor pra estar governando. Tá ensinando os jovens hoje, que os professores, infelizmente, eles não tem que dar um aumento, porque eles jogaram contra os professores e não deu um aumento aos professores em Ribeiro da Débora. E a saúde também, praticamente, é pecuária. Muito obrigado, meu irmão. Tá. Senhor Mário, o que é que você não completa? Se o Mar, Alves, Teustáquio, Maradona, Bárbara, Beleza. Olha, a coisa mais simples que nós precisamos aqui é, ao invés de sermos os excluídos, nós gostamos de sermos incluídos. Os incluídos na administração municipal, incluídos na administração da Câmara Municipal, incluídos no desenvolvimento desse município. Porque enquanto eles acharem que vão chegar, administrar e tratorar em cima do povo, eles vão estar perdendo cada vez mais nós. E a nossa dúvida é exatamente essa. Quanto mais satisfação do povo, quanto mais o povo ativa dentro dos movimentos, nós seremos, sim, uma cidade digna, moral, capacitada pra nos representarmos daqui fora. Porque lá fora, com a nossa Céu, Branco Sonde, Contagem, Betinho, Olho Preto, nós somos conhecidos como presos. É impossível que em pleno século XXI, nós ainda sejamos chamados de presos quando nós saímos dentro do nosso município. Nós temos que mudar essa cara. Só vamos mudar se nós tivermos uma participação popular do povo. Desde aquela comunidade mais simples, a cara mais nova pro nosso município. Todas as pessoas juntas, todo o povo unido, trabalhando e ajudando a administração a realmente administrar esse município, tal que falta. Muito obrigado, Silmar. Que sorte. Como é que é seu nome completo? Eles é de Carlinhos. Você é do grupo de mulheres? Sim, do grupo de mulheres construído. O que é preciso contar para o PRO de Minas, do Brasil e do mundo, sobre o que está acontecendo aqui em Ribeirão das Neves, na cidade, na região metropolitana de Belo Horizonte? Nós, como mulheres, já possamos muito teatro, nós estamos com uma conta muito grande a questão de escolas. É colocado em vários jornais aí, de políticos que são feitos, as escolas estão solitadas, que estão prontas para ser colocadas no meio, as crianças estudarem. E quando se chega lá, só tem mato, não tem escola. As mães ficam o dia todo por conta de levar filhos para a escola, porque não tem escola no nosso município. Vai para outro município de Esmeraldas, para as crianças estudarem, porque não tem escola no nosso município. É uma indignação muito grande, porque as mães andam muito tempo, muitas horas, para levar as crianças para a escola. Nós estamos com escolas praticamente desumanas no nosso município. Não tem espaço para o município, não tem professores para que possam dar um estudo útil para as nossas crianças no nosso município. Nós precisamos de escola porque isso é reeducação. Nós não somos nada, principalmente as crianças, porque nós queremos construir. Umas crianças que tenham educação, crianças que estão com nível para que possa estar mudando a nossa cidade a partir da educação. Tira com a educação, as crianças que estão saindo das drogas, que vão estar sendo eliminados de todo o preconceito que são colocados através de escolas. Ok, muito obrigado, Anastasia. Parabéns pela luta. Obrigada. Pega seu nome? Voltenite, professor Neite. Pode chamar o Neite ou o Bruno Neite? Está bom, pessoal? Está bom, Neite, pessoal. Neite? Não, Neite. É, mas eu vou ter Neite, mas eu estimo direito também. Legal. Pode chamar, você também? Pode, pode sim. Mas fica aqui e vai lá perto para levantar aquela faixa aqui, para mais alta lá. Se você está baguando as pessoas que mais te amam... Fica em cima, galera, tá? Qualquer um pode conversar com você. Pode, pode. Não, eu pedi uma creche, né, que as mães de família lá no Metropolitano precisam muito trabalhar. Pode ser sim. Quem mais me contém que entrevistar? E diga o rei de novo desta fãmula Paz no futuro e glória no passado Mas sangue, 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 sangue E o rei de Deus nos conjuntura E me entende que agora a própria morte Terra adorada